Jair Messias Bolsonaro recebe de Michel Temer a faixa conquistada com quase 58 milhões de votos. A TVNBR acompanhou todos os detalhes desse dia histórico. Em carro aberto, Bolsonaro desfilou pela esplanada, se emocionou e saudou o público. No Congresso, juramento de posse. No parlatório, o discurso à nação. Veja também a posse dos ministros e a recepção às autoridades brasileiras e estrangeiras. A partir de agora, você vai rever aqui na NBR a posse de Jair Bolsonaro, o 38º presidente do Brasil. Imagens exclusivas, isso vai fazer o desfile em carro aberto, tão esperado o desfile em carro aberto, cumprimentando a população. Mantém essa tradição, isso é muito bacana, né, Daniele? Ele está fazendo ali esse desfile, ele poder ter essa interação inloco, visual com essa população que veio à Brasília. A gente está acompanhando, veram pessoas de todos os estados, de diversas regiões do país. As pessoas estão felizes, estão empolgadas, acreditando nessas bandeiras apresentadas pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Dentre elas, a bandeira da mudança. Vemos ali logo atrás os dragões da independência se perfilando também para esse deslocamento do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e da futura primeira-dama, Michele Bolsonaro, da Catedral Metropolitana de Brasília até o Congresso Nacional. É, aí vai ser o momento em que ele vai ter esse contato mais próximo com os eleitores, né, com o público que se dirigiu, que veio à Brasília, né, Paulo? Com certeza não temos, temos público aí do Brasil inteiro, né, então, do Brasil inteiro que estão acompanhando ao vivo a cerimônia de posse. Nós mostramos as bandeiras, os diversos estados, então aí estamos na expectativa do início desse deslocamento do presidente eleito. Começou o deslocamento, Daniela. Com os batedores aí da polícia do exército, salve-me-me. Os dragões da independência também perfilados. E aí você vê ao fundo imagens do Museu Nacional da República, lá ao fundo a torre de TV, estamos perto ali da rodoviária do plano piloto, saindo da Catedral de Brasília, então, em direção ao Congresso Nacional. A Catedral de Brasília 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 Tomara que o nosso presidente Jair Bolsonaro acabe com bullying, não só nas escolas, mas sim em todas as cidades do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro A Catedral de Brasília A Catedral de Brasília Luiz Onero Esse deslocamento A Catedral de Brasília A Catedral de Brasília A Catedral de Brasília Ele coloca em prática Junto a outras nações do mundo Entrando agora ali A Catedral de Brasília A Catedral de Brasília A Catedral de Brasília A Catedral de Brasília Onde há a Catedral de Brasília A Catedral de Brasília Justamente isso No plenário Ulisses Guimarães Na Câmara dos Deputados É interessante uma curiosidade, Daniela E o presidente eleito Jair Bolsonaro Vai assinar o livro Que foi assinado Pelos 37 presidentes A Catedral de Brasília Antes dele Desde o Marechal Deodoro da Fonseca Lá em 1889 Essa curiosidade é bem interessante Então o presidente eleito Vamos chamar o público Lá na Praça dos Três Poderes Né, Paulo? Olha, pessoal O presidente está chegando aí Pertinho de vocês Já quase na rampa Do Congresso Nacional Vocês podem dar Aquele grito de guerra Bem forte Para ele ouvir vocês Daí de trás Lembrando que a Praça dos Três Poderes Fica logo atrás Ao Congresso Nacional Então O presidente Jair Messias Bolsonaro Já está subindo ali Para entrar no Congresso Chegando a parte Onde é a rampa De entrada ali Oficial de autoridades Do Congresso Nacional Nós temos aí Nas imagens Ele já É esperado Pelos presidentes da Câmara Rodrigo Maia E do Senado Eunice Oliveira E suas respectivas esposas Temos agora a imagem Do presidente eleito Jair Bolsonaro Descendo do Rolls Royce Da Presidência da República Seguido pelo Seu filho Carlos Bolsonaro Agora A futura primeira Dama Michele Bolsonaro Junto com o presidente eleito Logo atrás O vice O vice General Hamilton Mourão General Hamilton Mourão E sua esposa Paula Mourão Eles seguem então Junto com o cerimonial Para cumprimentarem aí Os presidentes da Câmara e do Senado Rodrigo Maia e Eunice Oliveira Acompanhados das esposas Olha É possível ouvir A vibração do público lá da Praça dos Três Poderes Que já manda o recado ao presidente eleito Nesse início dessa cerimônia em Brasília Também é possível ver ali o céu lá atrás né Paulo Pode ser que chova né Pela cor do céu A gente A gente que mora em Brasília sabe como é que é o clima aqui O presidente acenando aí para o público Para o público Cada vez mais próximo do momento em que será o 38º presidente da República do Brasil Daniela Bom e você acompanha aqui a nossa transmissão exclusiva ao vivo pela TVNBR Também pelas redes sociais pelo arroba pelo Twitter né arroba TVNBR E também pelo nosso YouTube Os dragões da independência perfilados ali O presidente eleito Jair Bolsonaro agora entrando no Congresso Nacional Ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia E do presidente do Senado, Eunice Oliveira Esse é um dos momentos mais importantes da posse, desse ritual da posse Também ao lado de Eunice Oliveira O vice-presidente general Hamilton Mourão E aí será realizado Estamos escutando população ao fundo A população está acompanhando essa imagem E está um dos momentos mais empolgados Cortou Gente O vice Hamilton Mourão Acompanhados dos presidentes do Senado do Congresso Eunice Oliveira e da Câmara Rodrigo Maia Eles estão aí entrando pelo Salão Negro do Congresso Nacional E vão em direção ao plenário Ulisses Guimarães Lá na Câmara dos Deputados Que é um plenário maior Normalmente as cerimônias maiores são feitas lá para caber todo mundo Abriga um público maior Exatamente E lá é onde será realizada essa sessão solene Então lá dentro será a sessão solene De posse do presidente Jair Bolsonaro No cargo de presidente da República do Brasil E do vice-presidente Hamilton Mourão No cargo de vice-presidente da República do Brasil Esse momento é fundamental É o momento da posse de ambos na presença da República Vão fazer o juramento à Constituição Brasileira E o presidente eleito Jair Bolsonaro Fará um pronunciamento à nação Logo ali atrás a gente pode ver O presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli A Raquel Dodd, né Procuradora-Geral da República Carlos Bolsonaro Um dos filhos do presidente eleito Seguindo aí o presidente eleito Jair Bolsonaro Com o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia E o presidente do Senado Senadora Eunice Oliveira Estão se aproximando do plenário Ulisses Guimarães Onde vai ocorrer a posse De ambos do presidente eleito Jair Bolsonaro Agora, Daniela, eles entram no plenário Ulisses Guimarães Na Câmara dos Deputados Lembrando que essa sessão solene Ela é conduzida, né Pelo presidente do Congresso Nacional Que é o Eunice Oliveira Que acumula aí a função De presidente do Senado E presidente do Congresso Nacional Ele vai conduzir essa sessão solene Como é que vai acontecer lá? Vai ter a execução do hino nacional Pela banda do grupamento de fuzileiros navais de Brasília Após o hino Vai ser feita a leitura do termo de posse Após essa leitura O presidente Bolsonaro e o vice-presidente Mourão Prestam esse compromisso constitucional Perante a nação Assinam o termo de posse E em seguida Outros parlamentares integrantes da mesa Também assinam esse termo de posse Daí Os parlamentares ali estão tietando O nosso presidente eleito Jair Bolsonaro E o vice-presidente General Milton Mourão A gente acabou de ver ali Uma imagem interessante O Evo Morales Acho que o Mário Abdo também O presidente do Paraguai Estava ali No plenário Que são os chefes de estado Que vieram para a posse Do presidente eleito Jair Bolsonaro Uma linda imagem do plenário Ulisses Guimarães Onde daqui a pouco Vai ocorrer A posse Do presidente eleito Jair Bolsonaro E do vice-presidente Hamilton Mourão Ali nós temos então Rodrigo Maia Presidente da Câmara dos Deputados O presidente eleito Jair Bolsonaro O presidente do Senado E do Congresso Senador Eunice Oliveira Hamilton Mourão Vice-presidente da República E Dias Toffoli Presidente do Supremo Tribunal Federal Nós podemos ver essa imagem Nesse momento Apresentadas aí Nessa cobertura da posse Do presidente eleito Jair Bolsonaro Uma curiosidade né Daniele Que o presidente eleito Jair Bolsonaro Ele estava no seu No fim do seu sétimo mandato Como deputado federal São 28 anos desde 1990 Então ele foi eleito Presidente da República Sendo deputado federal A última vez que ocorreu isso Foi em 1960 Com Jânio Quadros Na época Jânio Quadros era Vamos a início então A cerimônia da Sessão Solene né Paulo Declaro Declaro aberta a sessão solene Do Congresso Nacional Destinada A receber o compromisso Constitucional E da posse Ao excelentíssimo Presidente da República Senhor Jair Messias Bolsonaro E ao excelentíssimo Vice-Presidente da República Senhor Antônio Hamilton Martins Mourão Eleitos Em 28 de outubro de 2018 E diplomados Pelo Superior Tribunal Eleitoral No dia 10 de dezembro Do mesmo ano Para o período A iniciar-se Nesta data Suas excelências Encaminharam à mesa Os diplomas Que serão publicados Na forma Regimental Composição da mesa Compõe a mesa Com essa presidência O excelentíssimo Senhor Presidente Da República Eleito Jair Messias Bolsonaro O excelentíssimo O excelentíssimo Senhor Vice-Presidente Da República Eleito Antônio Hamilton Martins Mourão O excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara Dos Deputados Deputado Rodrigo Maia O excelentíssimo Senhor Presidente Do Supremo Tribunal Federal Ministro Dias Toffoli A excelentíssima Senhora Procuradora Geral Da República Doutora Raquel Dodes O excelentíssimo Senhor Primeiro Vice-Presidente Da mesa Do Congresso Nacional Deputado Fábio Ramalho E o excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário Da mesa Do Congresso Nacional Deputado Jacobo Eu convido A todos Para De pé E em posição De respeito Ouvirmos O hino Nacional Brasileiro Executado Pela Banda Dos Fuzileiros Navais mistr A CIDADE Um Nosso 게 ferir Após Em Load A CIDADE NO BRASIL 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 Convido a todos, convido a todos a se manter em posição de respeito para o compromisso constitucional e convido o excelentíssimo presidente da república eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, a prestar o seu compromisso constitucional. A CIDADE NO BRASIL Convido, peço a mesa que se mantenha de pé e convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da república eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço, peço que a mesa ainda se mantenha de pé. Com os poderes que me são otorgados pela constituição federal, declaro empoçados nos cargos de presidente e vice-presidente da república federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A mesa pode sentar-se. Leitura, leitura do termo de posse. O senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Jacobo, procederá à leitura do termo de posse. Deputado Jacobo, de pé, para proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e do excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, nos cargos de presidente e vice-presidente da república. As 15 horas do dia 1º de janeiro de 2019, perante o Congresso Nacional reunido em sessão, conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados nesta cidade de Brasília, capital da república federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Eunício Oliveira, e secretariada pelo primeiro secretário, deputado Jacobo, integrando ainda à mesa o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da república, Raquel Dodi, e o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Compareceram o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, que nos termos do artigo 78 da Constituição Federal, foram solenemente empoçados nos cargos de presidente e vice-presidente da república, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 28 de outubro de 2018, e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Os empossados proferiram, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o dispositivo no artigo 75, no Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da República, agora empossado, pelo Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da República, também empossado, por esta presidência, pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, pelo Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela Excelentíssima Sra. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, e pelo Excelentíssimo Sr. Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, pelo Excelentíssimo Sr. Primeiro Secretário da Mesa do Congresso Nacional. e pelo Excelentíssimo Sr. Presidente do Congresso Nacional. o Congresso Nacional. Vamos lá, vamos lá! Esse livro é o mesmo desde Deodoro da Fonseca. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Senhor Jair Messias Bolsonaro, tenha a palavra, Vossa Excelência. Vamos lá, Vossa Excelência. Vamos lá, Vossa Excelência. Vamos lá, Vossa Excelência. Senhoras e senhores ministros de Estado e comandantes das forças aqui presentes. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Senhoras e senhores governadores. Senhoras e senhores senadores e deputados federais. Senhoras e senhores chefes de missões estrangeiras, acreditados junto ao governo brasileiro. Minha querida esposa, Michele, daqui vizinha a Ceilândia, meus filhos e familiares aqui presentes. A conheci aqui na Câmara. Brasileiros e brasileiras, primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo. que, pelas mãos de profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora, operaram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus. Com humildade, volto a esta casa, onde, por 28 anos, me empiei em servir à nação brasileira. Travei grandes embates e acumulei experiências e aprendizados que me deram a oportunidade de crescer e amadurecer. Volto a esta casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil, neste período de grandes desafios e, ao mesmo tempo, de enorme esperança. Governar com vocês. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo, da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Senhor, temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas, se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos e, pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Pretendo partilhar o poder, de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu aos chamados às ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros que tomaram as ruas para preservar nossa liberdade e democracia. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. que sonham com a liberdade de ir e vir sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar pelo mérito bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. O pavilhão nacional nos remete à ordem e ao progresso. Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Eles merecem e devem ser respeitados. Nossas forças armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania do território nacional e das instituições democráticas, mantendo suas capacidades e suas horas para resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o Parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitadas. Realizaremos reformas estruturantes, que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um círculo vistoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e eficácia, sem o viés ideológico. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Uma de minhas prioridades é proteger e revigorar a democracia brasileira, trabalhando arduamente para que ela deixe de ser apenas uma promessa formal e distante e passe a ser um componente substancial e tangível da vida política brasileira com respeito ao Estado democrático. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu ao maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje, começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Senhoras e senhores congressistas, deixo essa casa rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de representar o povo brasileiro. Com a benção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com o seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Aplausos 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 O presidente Bolsonaro recebendo aí o calor do público que foi acompanhar a Brasília, né? As manifestações do público, Daniela. Bolsonaro, estou aqui só para te ver, não foi isso que a gente ouviu? Foi justamente isso. E temos também a manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Twitter. Ele parabenizou o presidente Jair Bolsonaro, que segundo o presidente Donald Trump, fez um ótimo discurso de abertura do seu mandato à frente da presidência da República. Jair Bolsonaro, que segundo o presidente Donald Trump, fez um ótimo discurso de abertura do seu mandato. Jair Bolsonaro, que segundo o presidente Donald Trump, fez um ótimo discurso de abertura do seu mandato. Jair Bolsonaro, que segundo o presidente Donald Trump, fez um ótimo discurso de abertura do seu mandato. Jair Bolsonaro, que segundo o presidente Donald Trump, fez um ótimo discurso de abertura do seu mandato. o batalhão da guarda presidencial, batalhão Duque de Caxias, guarda de honra pronta para a revista. Presidente, por favor, não passa o prende. Não passa o prende, ok? O senhor vai sair do meu já, presidente. O senhor vai sair do meu já. 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 Passam ao lado do Palácio da Justiça, seguindo para o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, onde vai a penúltima etapa da cerimônia de posse, já que a última se encerra no Palácio do Itamaraty hoje, né Paulo? Que são momentos de várias simbologias. O presidente eleito sobe a rampa do Palácio do Planalto, encontra o ex-presidente Michel Temer, recebe a faixa presidencial e discurso no parlatório para a população que está ali acompanhando a posse. No carro aberto, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o seu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que Jair Bolsonaro venceu as eleições com 55% dos votos válidos, quase 58 milhões de pessoas votaram em Bolsonaro numa eleição que se caracterizou por um atentado contra o presidente, que foi atingido por uma facada durante ainda, no início da campanha presidencial, ou seja, a campanha foi toda praticamente feita pelas redes sociais, o que demonstra aí um outro traço, uma outra característica do presidente Jair Bolsonaro de uso massivo das redes sociais para publicar não só as suas ideias, seus pensamentos, como também as suas ações. E se aproximar do público, o que também mostra esse outro traço do presidente Jair Bolsonaro, que é uma informalidade nessa relação com a população brasileira. Eles continuam ali, a gente pode dizer, descendo para o Palácio do Planalto, não é, Daniele? Ele também está acompanhado no carro ali, no Rolls Royce, né, o Paulo, o do filho, o Carlos Bolsonaro, que foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro e que está bastante presente junto com o Jair Bolsonaro, inclusive no governo de transição durante esses mais de dois meses aqui em Brasília. A família esteve bastante ativa, né, os filhos dele que são... Um dos interlocutores mais próximos do presidente. Exatamente. E ele, junto com os seus filhos, que são políticos também, participando desse momento, né, de preparação para o próximo governo. Esse governo de transição foi caracterizado, de acordo com o próprio ministro da transição, que será o novo chefe da Casa Civil, o Nix Lorenzoni, foi caracterizado por uma transição organizada, uma transição que pela primeira vez teve ritos, foram publicados decretos com o nome das pessoas que iriam trabalhar, com os grupos formados, os grupos de estudo, né, foram 10 grupos de estudo. E durante esse período, eles formataram então aí os seus ministérios, todos os ministros que foram anunciados, também já foram anunciando secretarias importantes, por exemplo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que se destacou, era responsável pela Operação Lava Jato, né, ele também, por estar à frente de um dos ministérios, digamos assim, mais representativos da Esplanada, ele foi anunciando ali os secretários mais importantes dessa pasta, né, o Ministério da Justiça, por exemplo, a Secretaria de Defesa do Consumidor, de Políticas sobre Drogas, enfim, nomes da frente da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, sempre trazendo aí já nomes importantes para complementar o governo, né, como um todo, que não, nesse, pelo que nós vimos durante a transição e de todo o discurso de todos os ministros anunciados, esse governo, ele terá uma coesão maior, né, os ministérios não vão trabalhar sozinhos, independentes, eles serão bem participativos, né, haverá uma coesão entre eles. E uma transição que já tem metas e prioridades para os próximos 100 dias, como, por exemplo, o enxugamento de cargos comissionados e da estrutura dos ministérios, corte de gastos, otimização de recursos e aprimoramento de programas sociais, eliminação de estruturas que se sobreponham, elaboração de propostas legislativas, ou seja, um cronograma para os próximos 100 dias, também com a escolha de propostas que vão ser colocadas em prática por esses ministérios, e estima-se, pelo menos, cada ministério tendo uma proposta para ser apresentada à população daqui a 100 dias. Dá até os 100 dias, né. E falando sobre esse enxugamento, que é uma das coisas que eles mais ressaltam, ou ressaltaram durante a transição, o enxugamento da burocracia, da máquina pública, o número de ministérios também foi reduzido, né, foram selecionados 27 ministérios, 7 a menos do que a estrutura anterior... Do governo anterior. Do governo anterior. E as secretarias, algumas secretarias também foram absorvidas por ministérios, né, justamente para enxugar essa estrutura. E nessa agenda de governo que foi publicada, né, Paulo, foi divulgada durante o gabinete de transição pelo ministro Onyx Lorenzoni, eles já têm a data dessa cerimônia, que vai marcar aí os 100 dias da posse, né, os 100 dias de governo, onde eles devem apresentar os resultados desses 100 dias... Esse primeiro balanço. ...já com propostas, exatamente, que vai ser no dia 11 de abril. Então, 11 de abril será realizada a cerimônia dos 100 dias de governo, respeitando a agenda que eles publicaram essa semana agora, semana passada, Paulo. Que nada mais é do que uma prestação de contas do governo para a sociedade. O governo existe para a sociedade. Presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, chegando ao Congresso Nacional. Eu vejo nas imagens que o presidente está emocionado. Está emocionado. Como não, né, Paulo? Receber uma recepção dessa de todos os brasileiros, não só pessoalmente, virtualmente também, né, todas as pessoas acompanhando esse momento histórico, a posse do presidente Jair Bolsonaro, do vice, Hamilton Mourão, que vão agora para um dos momentos mais simbólicos, que é a subida da rampa do Palácio Planalto, local em que ele vai trabalhar durante os próximos quatro anos, né? No próximo bloco, Jair Bolsonaro recebe a faixa presidencial de Michel Temer. E você vai ver também, a primeira-dama Michele Bolsonaro fez discurso na língua brasileira de sinais. E Jair Bolsonaro fala para a nação. A gente volta em instantes. Mão Naciona e Inscreva-se. Música 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 Música